Fala rapaziada, essa dica de hoje vai ser topzera rapaziada, antes de você fazer qualquer serviço na sua moto quando for fazer, é serviço pra ver se a moto tá gerando, cara teste isso aqui eu já bati tanta cabeça com esses negócios de moto sem gerar principalmente a Titan 150 2004 até 2008 que seja a partida elétrica né, que ela precisa de bastante carga né que gera bastante carga pra poder recarregar a bateria, aí o que é que acontece bota a bateria e começa a descarregar, começa a descarregar rapaziada, olha só, o que que acontece, eu vou testar essa bateria aqui, eu decobri a marca porque depois pra não tá dizendo que eu tô falando mal, não tô falando mal essa marca de bateria, eu já coloquei muitas delas que dá muito top, mas tem delas que vem e outra, não pode ser só essa marca não, pode ser qualquer uma e o ano de fabricação dela, ó, é 2023, viu, tranquilo, não é velha mas ela pode tá em curto, olha só o que que acontece, cara aí muitas das vezes você tá com a moto descarregando, você já começa a testar como eu fiz né, retificador, estator, ainda bem que eu não tirei nenhum estator ainda bem né, porque lá se vai dor de cabeça, mas é questão de meladeira de óleo, junta tem todo esse detalhe, você pode fazer o testezinho aqui, pode fazer o teste da lâmpada e tudo mais né, mas muitas das vezes não é tão preciso quanto você colocar um novo e fazer realmente tirar aquela dúvida, eu sou desse jeito pessoal pode matar a cobra e mostrar o pau né, calma aí pessoal né, questão de matar é só dizer certo, senão a galera leva muito o pé da letra né, tudo enquanto a galera se ofende beleza, bora aqui ó, uma ultimituzão com defeito, ah mas tem uma ultimituzão que tá com defeito calma aí, deixa de agonia rapaziada, vou ligar essa bagaceira aqui, cadê os bichos aqui, ah tá aqui tá aqui, tá aqui, tá aqui, vou só botar, para quem está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo aqui é o Júnior de Matos, o seu momento que você encontra aqui, senta o dedo lá e fortalece com a inscrição tá parecendo o Galvão Bueno rapaziada, como é que é, narrando o jogo aí do Flamengo o que é que é Flamengo está aí, ave maria, mexer igual mexer com maribão nem de jogo eu gosto, para vocês terem uma ideia viu, eu não jogo nem praga só para vocês terem, eu não gosto de nada de jogo, só para vocês ficarem sabelíssimas, eu vou contar na minha vida toda aqui ó, para vocês, ó, aí o que que aconteceu aqui, eu tô começando aqui a onda com que hoje eu tô meio que agrinha de serviço pessoal a gente tem que fazer, agilizar muita coisa aqui, o Batisteca tá feio de consertar a moto aqui, viu, olha aqui rapaziada vamos só fazer aqui o teste aqui, vamos colocar a ponta de provar vermelha no positivo, ponta de provar preta no negativo que é aquele sinalzinho de menos, beleza, deu aqui Batista, nada, a gente tá aí para dar certo Batista bora lá rapaziada ó, 12.58, agora eu vou ligar a beleza dessa 150 2007, por que que tudo é 150 2007 rapaziada, é porque realmente a galera gosta do que é bom, bora dar na partida ligou, bateria caiu só para 11.5, olha só, o vento tá bagunçando, ó, joga ali, fora ali aí o que que acontece, ó, bora acelerar, essa moto é pelo menos para chegar a 13.80, né, olha só o que que ela vai chegar nunca mais eu caio numa dessa, viu, isso é por isso que é bom, a gente vai trabalhando, vai ganhando conhecimento e vai aprendendo aí ó, 13.1 né, beleza, agora o que que nós vamos fazer, tô com outra bateria aqui ó, não vou mostrar a marca não vou mostrar a marca, brincadeira pessoal, viu, pessoal, não tô falando mal de marca nenhum, entenda bem é só, em termos de conhecimento, ah, pra quando você for fazer um reparo, você veja logo essa belezinha rapaziada, mesmo, ah, mas eu botei nova, pra vocês terem ideia, teve uma, teve um vídeo, né, meu, que eu passei foi uma semana, né, e eu já tinha testado outras baterias, na verdade, duas, duas da mesma marca e uma de uma marca diferente, mas só que, né, deu bastante errado, mas sempre que, sendo que a o sistema da moto realmente tava um pouco debilitado, mas mesmo assim, teria me economizado muito tempo e dor de cabeça, né pronto, rapaziada, ó, vou testar essa daqui, ah, já sei, a marca tá, pronto, não interessa, vai amar, muito bem ó, essa daqui já é um tudo, todas as duas são novas, ó, todas as duas são novas, zero bala, ó, zero, certo? vamos colocar essa aqui agora, ó, coloquei, bora, cadê, 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 tá aqui as duas, as duas, chequei, vamos colocar, rapaziada, isso aqui é pra você economizar bastante tempo e dor de cabeça, viu, não tem dor de cabeça à toa, por causa de uma bobagem dessa daqui, eu caí numa dessa, pessoal, certo, porque realmente eu nunca tinha passado por uma dessa, mas depois que eu passei aqui, ah, minha amiga, cai mais não, viu, não conta do vigário não é ele, já tô esperto já, olha só, vocês vão se surpreender quando eu ligar aqui a moto e botar o multímetro aqui de novo, pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, multímetrozinho é baratinho, né, é daquilo mais em conta, mas ele tem uma leitura muito boa, pessoal, por muitas vezes a pessoa diz, ah, porque não sei o que, mas é ruim, o multímetro, não sei o que lá, nem sempre, pessoal, tá certo? Bora lá, ó, pra ainda, clica aí bem em cima, tá aparecendo zero aí, pra ainda, olha só, já sei, a galera vai dizer assim, ah, esse teu multímetro que tá com defeito, olha, rapaz, meu multímetro é novo, rapaz, pronto, estabilizou, deixa eu mostrar, a mesma bateria, porque senão a galera diz assim, ah, botou outra bateria, rapaz, a galera é complicado, viu, mas tudo bem, bora ligado novamente, dá na partida, e olha só a mágica acontecendo, olha só, ó, a mesma bateria, olha aqui, acelera aí, Batista, acelera, olha aí, cara, olha só uma coisa dessa, 13, 50, tá sem gasolina a moto, 14, pronto, viu aí, rapaziada, viu por que que eu tô mostrando, como é importante vocês ficarem até o final, pra vocês verem, como é que se apresenta um problema desse, aí vai que você bate cabeça, você passa, vira o dia pela noite, né, e sem saber onde é que encontra o problema, ah, botei a bateria nova, não, não é bateria, cara, e foi até um amigo meu, né, que ele até viajou, cara, esse grande, testa outra bateria, e eu teimoso, teimoso, não, não, eu já testei três, ele foi, trouxe um, mandou eu testar, deu bom, vou deixar até o vídeo aqui, o link do vídeo aqui na decisão, pra vocês acompanhar, e vocês verem, como foi que deu, deu trabalho, cara, eu já tava realmente sem esperança já, bem dizer, aí ele veio, me ajudou, a galera foi muito top aqui, eu tenho uns colegas aqui de trabalho muito filé, demais, esses cabos são, ó, são moral, viu, são moral, viu, demais, esse cabos me dão a maior força do Nintendo, cara, topzera, viu, e também precisando, eu tô vendo, tá ok, ó, rapaziada, então, olha só, tcharam, o defeito da moto tava na bateria, rapaziada, e eu já tava testando aqui, ó, retificadorzão, beleza, o rodelo tá novinho ali, novinho não, que eu quero dizer assim, velhinho, mas tá funcionando, né, novinho, é esse daqui que eu coloquei, da Sendor, o cara se escondou, rapaziada, muito obrigado, chegou pela primeira vez, é esse tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui, no canal Júnior de Motos, bem extrovestido, a gente tenta, extrovestido, olha, falando difícil, é assim, mais descontraído, que eu quero dizer, pessoal, porque é o meu jeito, na verdade é o meu jeito, então, não tem como mudar, às vezes eu erro, às vezes o modo de falar, tá, mas é assim mesmo, tudo bem, né, e se for pra me ficar acertando, eu vou botar um paletão, um óculosinho e ficar falando bonitinho, viu, mas, tudo bem, tô dando uma de maluco, né, rapaziada, valeu, e até o próximo vídeo, tchau, gostou, volta aí, porque vem pra cá ser feliz, como diz o nosso amigo Magalhães, né, certo, meu amigo, muitíssimo obrigado, viu, você tá sempre nos vídeos, assistindo, deixando os comentários, topzão, tem vários outros também, cara, filé de mascavas, estão sempre marcando presença, muitíssimo obrigado, eu quero mandar um salve pra todos que me assistem sempre, deixar aquele comentário bacana, aquele sempre me incentiva, cara, tem muita galera top, como tem uma galera tóxica também, mas tem uma galera muito top também, tá certo, ó, até combinou, tóxica, tóxica, com top, viu, vixi, eu tô, tô ficando chique, valeu, rapaziada, até o próximo vídeo, valeu, um bocado de água, mas tudo bem, tá, valeu, hi, hi.